Fala galera, eu sou a Haru e eu estou indo pra Potalegra agora e minha mãe tá num chorinho muito. Não, não tá chorando, a gente fica preocupada, né, quando o filho fica longe da gente. E eu tô com o coração muito partida porque o dia do anime extreme vai pegar o dia das mães e eu vou ter que deixar a mamãe sozinha, sem minha filhota. Mas eu amo muito você, então não tem problema, tá bom? Então... Vai, boa viagem, vai. Vai, boa viagem, vai. Vai, boa viagem, vai. Eu vou dormir com força, agora eu peguei as bagagens e ir pra lá. Nois. Quando eu tinha 9 anos também, meu pai me pôs num curso de bateria. Bateria? Adorei, adorei. Até hoje eu toco bateria também. Toca? Toca? Toca bateria também. E nisso, peguei o ukulele de brincadeira também gostei e comecei a tocar, mas isso faz menos tempo. Porque o que eu toco mesmo é bateria. Bateria? Bateria. Bateria. Ninguém confia, né? Não dá pra te imaginar tomando bateria. Já cheguei na casa da Isis. E... E aí? Ficou muito fácil, né? Ficou muito fácil. Agora a gente vai fazer uma live muito da hora, que eu acho que eu vou deixar disponível. A Isis vai deixar disponível. Não sei, vai ser divertido. Eeeeee. Estão girando, 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 girando. A gente não consegue configurar a live. A gente não conseguiu fazer a live, finalmente. Conseguiu. Demandou um pouco só. Então, aí você faz o seguinte, você entra lá no canal da Isis no tweet, que eu vou deixar na descrição, e se inscreve lá, se inscreve no meu também, e que eu vou começar com a live também. Eu adivinha que... Na tweet ela vai conseguir criar vergonha na cara e conseguir... Putz, isso aqui é muito difícil. Deniz Halp! Enfim. Deniz Halp. Pocotó, 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 Pocotó. Minha iguinha, Pocotó. Se inscreve com o Febertista, e eu já tô pegando o sotaque, digamos, enfim. Ok, se inscreva no canal dele, clica no rosto dele, vendo o link na descrição. E é isso aí, a gente vai fazer umas zoeirinhas aí. Se você tiver uma ideia de zoeirinha, vamos fazer zoeirinha, porque tá show. Cara, que tá muito esforado! E eu tava se falando, mas eu vou bater uma grita! Gente, olha que bonitinho, o Pedro me deu um presente, mas eu vou abrir e aí eu vou falar que eu não cheguei em casa, que tá show, então mesmo. Yeeey! Ah, que bonitinho! Mas eu venho aqui também, eu venho aqui também. Yeeey! Esse é um pôster do Hobbit que o Pedro Coutinho me deu. Mas na minha mão, tudo vira arma. E aí, eu vou lá, eu peixei e vou bater na bunda dele. Vamos lá. Eu vou ser expulso! É um pôster do Hobbit. 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 Jete Lee! Abraço de Urso! Irmão Urso! Urso Pardo! Urso... Urlo Fulano! Uuuuh! Desenho bem bonito. Minha arte, vou vender minha arte, logo mais Foi vendo, é impossível, é impossível Socorro, cadê isso? Eu tô perdida Eu tô perdida Help, help, help Que gracinha, cara A gente pegou uma cartinha pro seu, bitch Eu não consigo pegar porque eu tô com a luvinha que eu ganhei de presente Que coisa fofa Sim, cara, é muito fofinho Ele vai adorar De quem que é? É da Maria Vitória Junqueira Que bonitinho Estava lendo as cartinhas do seu, bitch Oi Vai aparecer no vídeo Ai, eu te olho muito, meu Deus Obrigada, cara Presente Vai gravar Nossa, eu não sei o que a gente achar Eu sou a gente de um dois dois seguidos Eu sou a gente de um mais Obrigada Ai, que bonitinho Calma aí, deixa eu desligar aqui pra dar um braço Eu não sei desligar Desliga Desliga Vamos ver aqui o que que pega Oi Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Eu achei muito fofinho Eu achei muito fofinho Eu achei muito fofinho Ai você está aqui no céu Não É porque a mãe dela fez um É porque a mãe dela fez um Só que a mulher conversando Hoje foi muito fofinho É, porque a mulher é muito fofinho É Iaaay Iaaay Iaaay